Olá, crianças, tudo bom? Hoje a nossa videoaula vai ser de história e a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história brasileira. Em aulas anteriores a gente já falou sobre a pré-história americana, como os antigos habitantes, os primeiros habitantes chegaram às Américas e hoje a gente vai falar um pouquinho desses habitantes especificamente no Brasil. Tá? Então peguem o livro de vocês, abram na página 204, livro 2 e vamos lá. Bom, estudos mostram que os primeiros habitantes chegaram ao Brasil cerca de 12 mil anos atrás. Mas como que isso é possível saber? Justamente pelos achados arqueológicos, pelos vestígios deixados por esses habitantes antigos, esses nossos antepassados. A gente sabe que eles vieram da África, a gente já estudou isso e existem duas teorias, que eles podem ter vindo por dois caminhos diferentes ou até pelos dois, né? Um grupo por cima e outro grupo por baixo, até as Américas. O primeiro caminho, a primeira teoria é de que eles vieram da África, por cima, vieram, passaram pela Ásia, atravessaram o Estreito de Beringue, chegando ao Alasca e entrando na América pelo Norte. E uma outra teoria é que eles vieram pela parte sul, eles atravessaram os oceanos em pequenas embarcações, porque não tinham ainda grandes embarcações, muita tecnologia, e chegaram pelas costas do continente americano, pela parte de baixo, a parte sul, onde estamos nós localizados. E isso tudo, esse achado, essas conclusões, as teorias, só puderam ter sido levantadas, essas hipóteses, por conta dos sítios arqueológicos. E o que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos, a gente já estudou também, a gente vai lembrar, são locais que são, ali naqueles locais são descobertos vestígios da presença humana antepassada, dos nossos antepassados, e aí aquele local ali, ele é preservado como uma área que não pode ser invadida, mexida, e ela vai ficar ali para estudo e para visitação mesmo, para servir de testemunha de que realmente os antepassados estiveram por ali e deixaram objetos que a gente pode descobrir coisas da sua história, da nossa história. Esse aqui é um sítio arqueológico, ruínas de casas velhas, e ele faz parte de um terreno grande da Vale. A Vale tem um terreno grande em Minas Gerais, e ali nesse terreno tem vários sítios arqueológicos, inclusive que são preservados pela Vale, pela empresa mesmo. E existem vários sítios arqueológicos no Brasil, os mais importantes são de Minas Gerais, porque foram os primeiros a serem estudados, e acredita-se que como os habitantes chegaram pelas costas da América, eles entraram ali primeiro, no Brasil eles entraram por ali, em Minas Gerais, Mato Grosso, até chegar na costa, no litoral. E esse parque é o Parque Nacional da Serra da Capivara, é um dos mais importantes, e ele é tão importante para a história, que ele foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico. ali foram encontrados restos de fogueiras, utensílios feitos com pedras, escritos também nas paredes das cavernas, as pinturas rupestas foram encontradas nesse Parque Nacional Serra da Capivara. E um outro importante também, em Minas Gerais também fica, é o Parque Nacional Cavernas do Peruassu. E esse parque, ele é tão grande que ele compreende três municípios, olha, Januário, Itacarambi e São João das Missões. Esse parque, ele já está aberto para visitação, as pessoas podem fazer trilhas nele, e aí é uma dica legal, para se a gente for viajar para Minas Gerais, e a gente visitar esses parques e poder, dentro, nas cavernas, encontrar essas pinturas rupestas. Olha que legal, o que é ser? E esses sítios arqueológicos, eles são coordenados pela arqueóloga Nidie Guedon. Ela vem estudando esses sítios e esses achados desde 1970, e ela cuida desses parques nacionais. E ela fez descobertas importantes, uma delas é que ela descobriu ali alguns pedaços de carmões e rochas e pedras, que datam cerca de mais de 50 mil anos atrás. Trazendo a teoria de que os antepassados, os nossos antepassados, chegaram aqui há muito mais tempo do que diz a história, do que eles dizem lá no início do que a gente viu, que eles chegaram 12 mil anos aqui, porque ela encontrou alguns achados de muito mais tempo, de 50 mil anos. A princípio, isso foi descartado pela sociedade científica. Mas estudos mais recentes comprovam que esses achados que Nidie Guedon encontrou, que realmente datam isso aí, tem 50 mil anos e são feitos por humanos, porque o que eles alegavam para não concordar com Nidie Guedon, é que esses achados poderiam ter sido obras mesmo da natureza. Mas estudos recentes comprovam que realmente esses achados foram feitos por humanos. Então, a gente já tem aí, de repente, a gente descobre que os habitantes chegaram realmente aqui há muito mais tempo. Quem sabe? Os primeiros habitantes, né? E como a gente sabe, os primeiros habitantes da nossa história vieram da África, e isso só é possível porque a ossada mais antiga, da pessoa mais antiga, foi encontrada na África. Foi de uma mulher, lembram disso? Chamada, batizada por Lucy. O esqueleto dessa mulher foi batizada por Lucy. Se na África foi encontrado o esqueleto da mulher, da pessoa, do humano mais antigo do mundo, no Brasil foi encontrado o esqueleto da pessoa, do humano mais antigo da América. E é essa aí, ó. Ela foi batizada por Luzia, em homenagem a Lucy, que foi o primeiro esqueleto humano encontrado, o mais antigo esqueleto humano encontrado, que foi na África. Ela foi também batizada de Luzia, em homenagem a Lucy. Ingleses, estudiosos, cientistas ingleses, fizeram a reconstrução da face, da cabeça de Luzia. Descobriram que ela tem traços também negróides, como os povos africanos. Outro achado muito importante também feito aqui no Brasil, foi o esqueleto, foi o fóssil de uma preguiça gigante. Olha que bacana! Que são animais que, segundo a ciência, viveu, viveram, animais que viveram, na pré-história aqui no Brasil, na Era do Gelo. Olha que bacana! Olha que bacana! E os animais pré-históricos eram esses, que a ciência descobriu os fósseis também. O tigre-dente de sabre, o mastodonte. E dizem que esses animais sumiram, sem deixar parentesco, fora a preguiça, que tem um parentesco com as preguiças que a gente conhece hoje, as menorezinhas, a preguiça gigante. Esses outros, o mastodonte, o tigre de bengala, eles não deixaram parentesco. Acredita-se também, a teoria é que, como eles estavam acostumados com o clima constante de inverno, eles, como o clima começou a mudar, começou a esquentar, eles não suportaram mais aquele clima e foram morrendo. Ou, outra teoria também, é que eles foram sendo extintos pela caça, como os habitantes precisavam se alimentar, eles caçavam. E aí é uma outra teoria. Os nossos antigos habitantes aqui do Brasil, eles usavam muito o fogo. O fogo era muito importante para eles, tanto para alimentação, para se aquecer, para espantar grandes animais. E a gente vai estudar alguns, agora falar de alguns povos desses antigos habitantes do Brasil. Primeiro que a gente vai falar é do povo de Itaparica. Esse povo, ele é conhecido por utilizar pequenas lascas de pedras como ferramenta, provavelmente para abrir, quebrar coquinhos, coletar alimentos, eles se alimentavam e caçavam também. Eles caçavam pequenos animais e coletavam vegetais. Esses utensílios eram chamados, conhecidos como lesmas, tá bom? Temos também o povo Umbu e a tradição, eles eram conhecidos porque eles foram os primeiros a usarem, a inventarem, a criarem um arco e flecha, feito também com ossos e pedaços de pedras, tá? Com pedaços de pedras também, eles faziam um arco e flecha para caçar. Então, eles ficaram conhecidos por essa invenção deles, tá? Pelos primeiros a usarem o arco e flecha. O povo de Lagoa Santa, ali em Lagoa Santa, eles encontraram muitas pedras, muitos também utensílios usados por eles. E ali em Lagoa Santa foi encontrado o maior número de esqueletos da América. Foram encontrados ossadas, é o maior número de ossadas que servem para estudos dos humanos da pré-história na América. Ele é reconhecido pela América, sim. E esses estudos, eles mostraram pra gente que esses habitantes ali da Lagoa Santa, de Lagoa Santa, eles eram magos, de estatura baixa, eles se alimentavam de vegetais, pequenos poquinhos, pequenos animaizinhos, pequenos animais. Os Sambaquis. Os Sambaquis é um outro povo também que vivia no litoral brasileiro, compreende ali do Espírito Santo a Santa Catarina, próximo às praias. Esse grupo já era um grupo que não corria atrás de caçar, porque eles tinham todos os alimentos ali que vinham do mar. Eles comiam também alguns vegetais, alguns poquinhos próximos ali das árvores, porém, a maior alimentação deles vinha do mar, de moluscos e de peixes. Então, esse grupo era um grupo sedentário, eles não eram nômades. Eles se fixavam próximos às praias ali mesmo, pra poder se alimentarem dali. E Sambaquis significa amontoado de conchas. Então, é por isso esse nome, Sambaquis, eles faziam realmente amontoados de conchas. Eles comiam os moluscos das conchas e iam jogando essas conchas e faziam montanhas mesmo, morrinhos de conchas. Até hoje, esses amontoados de conchas podem ser encontrados. Uma dica de Sambaquis também, que é pertinho da gente, em Cabo Frio tem, em Saquarema tem também esses sítios arqueológicos dos Sambaquis. E a última cultura que a gente vai ver é do povo Marajoara. Esse povo já ficou lá no norte, é o povo que ficou lá na parte norte do Brasil, na Amazônia. Especificamente na ilha de Marajó. Eles tinham essa cultura de fazer vasos decorados, bonitos. Era a cultura desse povo. E eles também já viviam da agricultura, esse povo. E eles descobriram ali a agricultura, apesar de eles plantarem também vegetais, temperos. Eles também, o maior ou o mais importante alimento que eles cultivavam era a mandioca. E até hoje, os índios desse local, eles preservam essa cultura de fazer esses jarros. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Lembrem-se, as atividades, elas começam na 210. Tem algumas pesquisas para vocês fazerem, pode fazer em casa, não precisa, se tiver trabalho em dupla, faz em casa individualmente. Se precisar pedir ajuda à mamãe e ao papai, também pode pedir ajuda à mamãe e ao papai. Agora, leiam os textos das páginas anteriores. A Tia Jórgia fez um resumo do que está no livro, mas podem ter algumas outras coisas importantes também, que vocês, lendo, podem também ver de repente que eu não falei, ou relembrar algo que eu falei que vocês não haviam entendido muito bem. Enfim, leiam os textos, façam as atividades, tá bom? E até a próxima. E não deixem de visitar esses locais bacanas onde a gente encontra os sítios arqueológicos, tá bom? Seja também você um historiador. Beijos e até a próxima.